O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão O céu que toca o chão, o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz ainda nem feia Que os braços sentem, e os olhos veem, e os lábios sejam, pois iam se ver O céu está no chão, e os lábios sejam, pois iam 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 se O sol se pôs e vai E agora se pôs do sol Renascido Japão Eu vi também Só pra poder entender O que eu não vou dar Que os braços sentem E os olhos veem E os raios sejam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar Esse é o ar O seu é o meu primeiro No meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro instanções O céu está no chão O céu não cai do alto Eu parei solidão O céu que toca o chão É o céu que vai do alto Dos lados Deu as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que Na porta ainda Deu os braços Sentei E os olhos veem E os raios sejam Dois rios inteiros Sem direção No meu lugar No meu lugar Esse é o ar O seu é o meu primeiro No meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro instanções Que os braços Sentei E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Sem direção Dois rios inteiros Dois rios inteiros Sem direção